Música Professores da UEL debatem lei geral das universidades e projetos de lei complementar sobre o teto de gastos do Paraná. O debate começou no início da tarde no Amfiteatro do Centro de Letras e Ciências Humanas do CLCH. É a primeira atividade do CINDIPRO a UEL, depois da deflagração da greve na tarde de ontem. Os integrantes da diretoria do CINDIPRO a UEL, os professores Eliel Machado e Evaristo Duarte, iniciaram o debate apresentando o projeto de lei complementar 04-2019 e a lei das universidades. Durante a apresentação, o público teve a oportunidade de tirar dúvidas e discutir os impactos da lei geral das universidades e do projeto de lei complementar do teto de gastos do Paraná. Para o coordenador de comunicação do CINDIPRO a UEL, o professor Eliel Machado, a lei geral das universidades, fere a autonomia universitária. Como ela é mais direcionada das universidades, em função da autonomia, da pouca autonomia que elas têm, a ideia é que a LGU é para acabar com esse pouco de autonomia que ainda nos resta. Então, mexe com toda a nossa vida acadêmica, profissional, enfim, a perspectiva da privatização do ensino superior público. O professor acredita que o projeto de lei do teto de gastos precariza o serviço público. E esse tem impacto direto sobre todo o funcionalismo público. É uma perspectiva sombria para o funcionalismo público. Lembra muito a proposta do governo Temer do teto do fim do mundo. Lembra muito, em vários aspectos, porque atinge principalmente a ideia de atingir os serviços públicos e com isso os servidores públicos.